Passar de conta só por um momento que você sabia aproveitar o momento Que não vive numa perca de tempo de uma realidade que não vai encontrar Vive vendo o que eles tão vendendo, mas ensinamento eles tão devendo Pois tão defendendo o veneno e esquecendo das plantas dos chakras Curadas que não são caras que nem se comparar Porque a natureza vem pra suprir Aqui o homem é o diabo, veio pra matar, roubar e destruir Vocês são robôs ou se são zumbis, outros são bons mas eu vou subir Mesmo se eu não conseguir, vou morrer fazendo isso aqui Será que eu não já morri, será que eu não já morri, será que eu não já morri, será que eu não já morri Vai começar a batalha Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar, vai morrer O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Opa de paz E aí, Nil Baia Na moral, eu já te reparei Essa camisa dessa bar foi eu que te dei Meu mano, eu vou rimar no A, aqui na estrutura O G.A. tá famoso, patrocínio prefeitura Na moral, por isso eu vou rimar agora no instrumental Na moral, na ceia, esse cara extrapola E esse fênis era o fubicão jogava bola Não, senão estaria amassado Agora eu te explico que esse guia é improvisado Ele me deu a camisa e ainda comemora Pra quem tá se sua prima quer tirar pra toda hora Seしま, né? Gaia! Tem uma galera, viu? O! Mo! 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 sí – Na moral, agora não remove, minha prima chegou sem falar, você já tá com a Sambarilove Eu vou rimar até de rimar, ela tira essa camisa e olha, nossa, só a capa do Batman Agora sem silêncio Só não tira essa camisa que o berço não deixa Isso é uma grande, é do tamanho disso na batida Parece até uma bonha de salva-vidas Ela vem você ter camisa, não é profundo Ela olha, posso colocar uma linha, vou cortar todo mundo Aê, pensa ali que não releva, sua rima é decorada, até o vento leva Nossa, que bosta, agora você pinte E seu jeito parece um Todd de 20, um latão E minha chirena, isso é maldade da só Cara é fio, eu tenho fé Eu que tenho pena de você Isso a feiura nunca que vai convencer Sabe que você não aniquila, sua roupa é toda emprestada Eu acho que eu achei nego drama do Vila Aê, sem maldade, eu vou rimando agora na habilidade Até porque rimando, eu não deixo Eu sou nego drama por causa da roupa, eu vou ser nego drama por causa do beijo Faz barulho pra gostar Aê, família, pra não soar por vontade, mano Não gostou? Aquela palminha, certo? Prode de rima, barulho pra quem curtiu as imãs de Mike Barulho pra quem curtiu as imãs de G.A. Levanta a mão pro Mike aí, família Mão pra quem gostou desse outro Mike Levanta a mão pro G.A. Levanta pro Mike de novo, vou pro Mike Levanta pro G.A. 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 Deu Mike, vai com a zero Terminou de promessa Daquele jeito Isso é batalha do Vila Invade na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha do Vila Invade na cena Tudo que vai voltar Menos a morena Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh Mike, você joga lol Falou de linha Seu lente é separado por causa do céu E sem maldade, esse cara pegou e puxou E é um bagulho que o G.A. pegou Porque eu vou demontando rimando, meu mano Que você é muito fraco E sem maldade agora, você tá ligado Que agora eu não me destaco Eu nem fumo maconha, mas nesse cara eu não toço Eu não fumo maconha, mas seu coco parece uma manga rosa Esse cabelo, você é sensato De cima 25 e baixa 24 Aê, que degradê é isso que você fez? E por isso nesta fita agora você é empreguês Você perde na teoria e também na prática Não vou roubar a causa do professor de matemática Aê, não, de educação física Por isso que o freestyle sabe você não se aplica Mano, olha pra isso Simão, eu vou ter que gastar agora na habilidade É a costa da prefeitura, mas aonde você jogou? Já deu um tapa na Europa? Que time você goleou? Você também não goleou Fazer um freestyle agora você só se difamou Na moral, você não devia ter orgulhoso Eu sou da mesma quebrada Ele é reserva do time do Cardoso E você é do Jandira Agora rimando, quando a rima você vira E sem maldade Seu beijo parece o logo do Fluminense Você é reserva do banco do time do Uberdense Na moral, agora você não me impede Eu dei um passe pra você, mas você é mais cone do que o Fred Aê, não, não faz gol Não marque história Não marca flow Ó, sem maldade, se não passa, você é mal trouxa Os caras sabem, sua pontuíria é bem mais brossa que sua coxa Na moral, agora você é cabaço E você, sua canela é mais fina do que seu braço Foda-se, passa pro terceiro Que aí eu vou te mostrar que é hip-hop verdadeiro Vai morrer, vai matar Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer E se vocês querem ver Os caras do T-FIT apareceu aqui no instrumental Vou botar o T-FIT, não Brechal da Universal Aê, você é um escroto Não tem roupa própria Eu acho que é por isso que você pega a voz dos outros Aê, pote Aê, aê, mano Aê, esse cara jogando futebol Eu acho que é mal burrão Juntou na gaveta Falou chuta do garrafão Porque ele é muito burro E na rima é um desconto Seu jogou na gaveta Vai ser feita de três pontos E vocês jogando futebol Na levada Falei, Gantula pegou a bola Ele pegou a bola errada Aê, vai ser sujeito Tá tirando, tá tirando Aê, e vocês jogando futebol Pra Pabllo Vitor Eu sou o cuzão Juntou a bola na gaveta E alta roubou o carro Traveção, foda-se, traveio Agora é sem supor Pô, se essa garrafinha cair em pedra Você cair Nunca aí você que é E por isso que nessa fita agora Sem mané Eu que eu delei Você é corno lá E tá perviado É bom Eu te traio com o CJ Agora eu vou, hein Nunca aí me cura Porque ele não pega ninguém Aí Na moral Foi traído E se embebedouro estadual Na moral Eu me inspiro Você é tão foda Você não tá nem pegando o vírus Aê O rapa Você só jogou essa porra Pra você fazer a dancinha da garrafa Você pegou a mina Só tinha um dente Se prometeu Só tinha um dente Pra completar com o seu Peguei a mina com o bente Agora eu já apela Peguei mesmo O melhor no bofete É a das bandelas Do instrumental Peguei sua vó Porque a dentadura dela Tá no cão Não acredito que você deu o bente Tá churro Não acredito que você deu o bente Tá churro Não acredito que você deu o bente Tá fudido. Aê, família, vai de pão pra essa batalha aí. Aê, não dá pro Mike, não. Votação, votação, votação. Tração com vontade. Não bastou pra mim aquela palminha, certo? Barulho pra quem curtiu as imas de Mike. Barulho pra quem curtiu as imas de G.A. Mark passando pra próxima fase. Faz palma pro G.A. e família da verdade.